Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então, o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre o shampoo bomba, que é o shampoo que é caseiro, feito com café. Então meninas, é o seguinte, foi a pedido de uma seguidora minha também que me pediu, ela me mandou uma mensagem pelo Facebook, e é o seguinte, eu vou estar usando esse shampoo aqui, ele é da Nelly Gold, aqui a tampa dele, já deixei aberto pra agilizar mais. Esse aqui, então é o seguinte, eu vou estar colocando o café dentro dele. Gente, eu nunca usei, eu não sei se cresce o cabelo, disse que é muito bom, que cresce muito o cabelo, que o cabelo fica bem maciozinho, eu vou testar, vou voltar pra poder falar. Daqui 30 dias, gente, eu vou voltar pra fazer o vídeo e poder mostrar se cresceu mesmo o meu cabelo. Eu vou estar mostrando primeiro aqui o tamanho da minha franja pra gente ver se cresceu mesmo. Olha, olha o tamanho que tá, viu? Aí é o seguinte, você pega um papelzinho assim, enrola pra fazer tipo um funil pra colocar o café dentro, pra poder colocar o café dentro do... Ah, não, tô bem calma, né? Ah, gente, o pote do shampoo não é bom tá muito cheio, não, porque senão não vai caber o café, né? E sobre o tanto de café, eu vou colocar aqui, eu não sei nem o tanto que tem que pôr não, eu vou colocar uma quantidade aqui e vamos ver, eu vou usar pra ver. Eu tô com esse medidor aqui, eu vou colocar ele, olha só, eu vou colocar... Aí já mostro. Como o, gente, o... Ai, eu tô bem batendo agora. Como o... Como é que fala, gente? O pote do shampoo é escuro, não vai dar pra ver, mas o shampoo vai ficar bem escurinho por conta do café. E depois eu vou mostrar lá, eu vou usar, viu, gente? Eu vou usar mesmo, não é brincadeira, não. E eu vou falar o que que deu. Então, vamos ver se meu cabelo vai crescer mesmo, afinal, também tô querendo que eu cresça mesmo, né, gente? Vamos ver o que que dá. Ai, gente, agiliza, agiliza. Isso. Então, meninas, prontinho. É o seguinte, aí eu vou misturar ele aqui dentro. Fechar e vou misturar. E é o seguinte. Acho que ficou tudo sujo aqui, mas tudo bem. Eu vou misturar e é o seguinte, meninas. Eu não vou usar ele todos os dias que eu for lavar o cabelo, porque pode, né, sei lá, fazer alguma coisa no meu cabelo, sei lá. Mas eu vou usar sim, gente. E eu vou mostrar o resultado, vou falar o que que eu achei, o que que eu não gostei e o que que eu gostei, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Obrigada mesmo por assistir e fiquem com Deus.